A internet no futuro, no final das contas, talvez não tenha nem nome, ela se torne invisível. Seja até algo curioso, se pensar que em algum momento lá atrás se dava o nome de internet para algo que é a infraestrutura básica pela qual as pessoas não apenas se comunicam, mas também negócios são feitos, dados são trocados e servindo assim como uma infraestrutura própria das atividades mais rotineiras. Seja para marcar um médico, para fazer uma transação bancária, para falar com um amigo ou para mandar um e-mail, tudo isso é feito pela internet. Eu acho que é melhor dizer o que eu não quero que a internet seja no futuro. Eu não quero que a internet seja uma rede de redes que permita essa ampla vigilância de todas as pessoas, de todas as coisas, de todos os ambientes, de maneira que isso seja de alguma forma um limitante para o exercício dos meus direitos, das minhas características pessoais, que durante anos, centenas de anos, tantos lutaram e até tantos morreram para que elas fossem atingidas. Então, infelizmente, se a gente não tomar algumas medidas agora, seja no âmbito regulatório, seja no âmbito técnico, isso é o que pode acontecer e eu espero que essa não seja a nossa internet do futuro. Eu acho que a internet potencializará os problemas que temos hoje de desinformação, os problemas de polarização. Apesar de ser potencialmente um espaço para a liberdade de expressão, a liberdade de expressão vem sendo anulada hoje em dia de diversas formas. Então, eu vejo um potencial futuro distópico, mas quero acreditar com otimismo e acho que com a quantidade de problemas que temos passado hoje e pensando nos diferentes atores que podem melhorar a internet, desde o direito com a regulação, a educação da sociedade, pensando cada vez mais em proteção de dados, eu vejo que talvez a gente possa aprender com tudo isso e pensar, concretizar a internet num espaço cada vez mais colaborativo, num espaço de concretização da liberdade de expressão. Hoje a gente não consegue ter um aparato institucional que consiga dar conta dos principais problemas que o mundo virtual gera no mundo real, se é que ainda existe esse tipo de distinção. Porém, a gente está ciente disso e a gente sabe quais são os caminhos que possivelmente a gente não deve seguir já, que é o caminho da criminalização e do combate e da restrição à liberdade de expressão. Uma vez que a gente esteja ciente e consiga usar isso a nosso favor como sociedade, a gente tem todas as ferramentas para tornar a internet do futuro algo bom, mas talvez estejamos muito lentos ainda nesse sentido. Ela deixa de ser um espaço de visita, ela é cada vez mais descentralizada e está cada vez mais sendo parte do nosso dia a dia, nas coisas, no nosso cotidiano e sem que a gente perceba, sem que a gente tenha que efetivamente entrar na internet. Talvez o futuro da internet seja o desaparecimento da internet, em que ela deixe de ser algo no qual hoje nós pensamos como um meio de comunicação e com o exponencial uso de dados, ela seja vista como uma infraestrutura que torna possível praticamente todas as nossas relações, todos os nossos contatos, dos atos mais simples do dia a dia aos grandes momentos da vida de uma pessoa, de uma empresa, a internet se tornará, enfim, como já começa a ser hoje, a infraestrutura básica que torna tudo isso possível. Então talvez o futuro da internet seja a gente não falar sobre a internet.